Terça-feira é dia do quadro feito com a sua participação e hoje o MGTV Responde retoma o tema da semana passada. Nós vamos voltar a falar sobre divórcio, guarda dos filhos, pensão alimentícia e mais uma vez nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Mônica Cecílio. Boa tarde Mônica, obrigado pela presença. Boa tarde Vanessa, eu que agradeço o convite. Nós vamos começar retomando algumas perguntas que não foram respondidas na terça-feira. A gente tem aqui no Plasma algumas dessas perguntas. Vou me adiantando aqui, primeiro, é isso aí. O Paulo Henrique da Vila Arquelal, aqui de Uberaba, ele diz Minha filha está sendo torturada emocionalmente pelo marido. Ele está fazendo isso para forçá-la a abandonar o lar e perder os direitos ao se separar. O que ela pode fazer? Correto. Essa tortura pode ser de forma psicológica ou de forma física. Mas a saída dela do lar é com autorização judicial que ela teria que procurar um advogado, entrar na justiça, seria uma medida cautelar de separação de corpos, tá? É muito usualmente requerida isso na justiça. Ela não perderia direito nenhum. Mesmo que se uma vez ela estivesse fugindo dele no lar, numa agressão maior, ela não perderia nenhum direito dele, não. Dela, desculpa. Ok, vamos para a próxima pergunta. O Roberto, do bairro Boa Vista. A sogra da minha filha morreu e deixou uma herança. A minha filha, que é casada há cinco anos, está se separando. Ela tem direito a essa herança? Depende do regime de bens, Vanessa. A preocupação maior é quando a gente vai analisar caso de sucessão, que eu falei na terça-feira passada, é a gente fiscalizar qual seria o regime de bens do casal. Depende do regime de bens, ela vai herdar, mas não porque ela seria a nora, é porque o marido dela, em herdando, ela teria direito a ameação dos bens herdados pelo marido. Vamos então à próxima pergunta. A pessoa não quis se identificar, é do bairro Volta Grande, Uberaba. Já fui usuária de droga, mas passei por tratamento. Depois disso, tive um filho. Caso um dia queira me separar, posso perder a guarda da criança para o meu marido? Ela disse que foi usuária, passou por um tratamento. A expectativa é que ela tenha se recuperado. Ela está há dois anos sem limpa, né? Ah, o jargão seria limpo. Enfim, ela não perderia a guarda. O que eu volto a repetir é que somente se ela fosse uma dependente química e que se comprometesse na educação da criança ou mesmo na convivência dela com a filha, que ela poderia perder a guarda. Mas é muito difícil. Seria casos extremos de perda de guarda. Mesmo nessas situações de alcoolismo? Mesmo. Porque hoje é tido e aceito socialmente o uso do álcool, né? Mas no caso de um ébrio quanto mais, aí sim ele poderia perder a guarda do filho. Mas caso contrário, não. É muito difícil mesmo. Agora a pergunta da Helena de Carvalho, do bairro Vila Esperança 2. Tem um filho de 12 anos que recebe pensão do pai. Até quando ele vai ter direito a essa pensão? É o seguinte. Na verdade, o Código Civil trata a pensão alimentícia para aquele necessitado. É o que a gente fala de binômio. A necessidade de quem paga. Desculpa, a necessidade para receber e a possibilidade de quem paga. Essa necessidade pode ser até os 18, quando ele começa a trabalhar. Mas caso ele venha cursar uma faculdade, ele pode pleitear na justiça esse auxílio da pensão alimentícia ao pai. O que muitos advogados usam isso como estratégia. Fala, matricule-se numa instituição de graduação e vá à justiça pedir para o seu pai pensão alimentícia. Terça-feira é dia do quadro feito com a sua participação. E hoje o MGTV Responde retoma o tema da semana passada. Nós vamos voltar a falar sobre divórcio, guarda dos filhos, pensão alimentícia. E mais uma vez nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Mônica Cecílio. Boa tarde, Mônica. Obrigado pela presença. Boa tarde, Mônica. Eu que agradeço o convite. Nós vamos começar retomando algumas perguntas que não foram respondidas na terça-feira. A gente tem aqui no Plasma algumas dessas perguntas. Vou me adiantando aqui. Primeiro, é isso aí. O Paulo Henrique da Vila Arquelau, aqui de Uberaba, ele diz Minha filha está sendo torturada emocionalmente pelo marido. Ele está fazendo isso para forçá-la a abandonar o lar e perder os direitos ao se separar. O que ela pode fazer? Correto. Essa tortura, ela pode ser de forma psicológica ou de forma física. Mas a saída dela do lar é com autorização judicial, que ela teria que procurar um advogado, entrar na justiça, seria uma medida cautelar de separação de corpos, tá? É muito usualmente requerida isso na justiça. Ela não perderia direito nenhum. Mesmo que se uma vez ela estivesse fugindo dele, no lar, numa agressão maior, ela não perderia nenhum direito dele, não. Dela, desculpa. Ok, vamos para a próxima pergunta. O Roberto, do bairro Boa Vista. A sogra da minha filha morreu e deixou uma herança. A minha filha, que é casada há cinco anos, está se separando. Ela tem direito a essa herança? Depende do regime de bens, Vanessa. A preocupação maior é quando a gente vai analisar casos de sucessão, que eu falei na terça-feira passada, é a gente fiscalizar qual seria o regime de bens do casal. Depende do regime de bens, ela vai herdar, mas não porque ela seria a nora, é porque o marido dela em herdando, ela teria direito à ameação dos bens herdados pelo marido. Vamos então à próxima pergunta. É uma pessoa que não quis se identificar. É do bairro Volta Grande, Uberaba. Ela disse que foi usuária, passou por um tratamento. A expectativa é que ela tenha se recuperado. Ela está há dois anos sem limpa, né? Ah, o jargão seria limpo. Enfim, ela não perderia a guarda. O que eu volto a repetir é que somente se ela fosse uma dependente química e que se comprometesse na educação da criança, ou mesmo na convivência dela com a filha, que ela poderia perder a guarda. Mas é muito difícil. Seria casos extremos de perda de guarda. Mesmo nessas situações de alcoolismo? Mesmo. Porque hoje é tido e aceito socialmente o uso do álcool, né? Mas no caso de um ébrio, quanto mais, aí sim ele poderia perder a guarda do filho. Mas caso contrário, não. É muito difícil mesmo. Agora a pergunta da Helena de Carvalho, do bairro Vila Esperança 2. Tem um filho de 12 anos que recebe pensão do pai. Até quando ele vai ter direito a essa pensão? É o seguinte. Na verdade, o Código Civil trata a pensão alimentícia para aquele necessitado. É o que a gente fala de binômio. A necessidade de quem paga... Desculpa, a necessidade para receber e a possibilidade de quem paga. Essa necessidade pode ser até os 18, quando ele comece a trabalhar. Mas caso ele venha cursar uma faculdade, ele pode pleitear na Justiça esse auxílio da pensão alimentícia ao pai. O que muitos advogados usam isso como estratégia. Fala, matricule-se numa instituição de graduação e vá à Justiça pedir para o seu pai pensão alimentícia. Terça-feira é dia do quadro feito com a sua participação. E hoje o MGTV Responde retoma o tema da semana passada. Nós vamos voltar a falar sobre divórcio, guarda dos filhos, pensão alimentícia. E mais uma vez nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Mônica Sicílio. Boa tarde, Mônica. Obrigado pela presença. Boa tarde, Mônica. Eu que agradeço o convite. Nós vamos começar retomando algumas perguntas que não foram respondidas na terça-feira. A gente tem aqui no Plasma algumas dessas perguntas. Vou me adiantando aqui. Primeiro, é isso aí. O Paulo Henrique, da Vila Arquelau, aqui de Uberaba, ele diz Minha filha está sendo torturada emocionalmente pelo marido. Ele está fazendo isso para forçá-la a abandonar o lar e perder os direitos ao se separar. O que ela pode fazer? Correto. Essa tortura pode ser de forma psicológica ou de forma física. Mas a saída dela do lar, com autorização judicial, que ela teria que procurar um advogado, entrar na justiça, seria uma medida cautelar de separação de corpos, tá? É muito usualmente requerida isso na justiça. Ela não perderia direito nenhum. Mesmo que se uma vez ela estivesse fugindo dele no lar, numa agressão maior, ela não perderia nenhum direito dele, não. Dela, desculpa. Ok, vamos para a próxima pergunta. O Roberto, do bairro Boa Vista. A sogra da minha filha morreu e deixou uma herança. A minha filha, que é casada há cinco anos, está se separando. Ela tem direito a essa herança? Depende do regime de bens, Vanessa. A preocupação maior é quando a gente vai analisar casos de sucessão, que eu falei na terça-feira passada, é a gente fiscalizar qual seria o regime de bens do casal. Depende do regime de bens, ela vai herdar, mas não porque ela seria a nora, é porque o marido dela, em herdando, ela teria direito à ameação dos bens herdados pelo marido. Vamos então à próxima pergunta. A pessoa não quis se identificar, é do bairro Volta Grande, Uberaba. Já fui usuária de droga, mas passei por tratamento. Depois disso, tive um filho. Caso um dia queira me separar, posso perder a guarda da criança para o meu marido? Ela disse que foi usuária, passou por um tratamento. A expectativa é que ela tenha se recuperado. Ela está dois anos sem limpa, né? Ah, o jargão seria limpa. Enfim, ela não perderia a guarda. O que eu volto a repetir é que somente se ela fosse uma dependente química e que se comprometesse na educação da criança, ou mesmo na convivência dela com a filha, que ela poderia perder a guarda. Mas é muito difícil. Seria casos extremos de perda de guarda. Mesmo nessas situações de alcoolismo? Mesmo. Porque hoje é tido e aceito socialmente o uso do álcool, né? Mas no caso de um ébrio, quanto mais, aí sim ele poderia perder a guarda do filho. Mas caso contrário, não. É muito difícil mesmo. Agora a pergunta da Helena de Carvalho, do bairro Vila Esperança 2. Tem um filho de 12 anos que recebe pensão do pai. Até quando ele vai ter direito a essa pensão? É o seguinte. Na verdade, o Código Civil trata a pensão alimentícia para aquele necessitado. É o que a gente fala de binômio. A necessidade de quem paga. Desculpa, a necessidade para receber e a possibilidade de quem paga. Essa necessidade pode ser até os 18, quando ele começa a trabalhar. Mas caso ele venha cursar uma faculdade, ele pode pleitear na Justiça esse auxílio da pensão alimentícia ao pai. O que muitos advogados usam isso como estratégia. Fala, matricule-se numa instituição de graduação e vá à Justiça pedir para o seu pai pensão alimentícia. Vamos retomar o quadro MGTV Responde. Mônica, chegou uma pergunta aqui para a gente do Rubens, do Costa Teres, aqui de Uberaba. Ele quer saber por que a Justiça garante à mãe e não ao pai o direito à guarda da criança. Isso na maior parte das vezes. Na realidade, a gente até encontra casos hoje que até o pai, ele prefere ficar com a guarda. Mas isso não tem uma estipulação legal à mãe ou ao pai. É porque sempre a mãe, como ela era tratada pelo cuidado e educação das crianças, ficavam com ela à guarda. Mas nada que impeça que fique com o pai também. Isso é um costume entre nós brasileiros. Mas hoje a gente vê muitos filhos sendo criados pelos pais. Então, tem uma pergunta aqui da Shirley, do bairro Abadia. Ela quer saber se o pai é obrigado a fazer visitas ao filho. Direito de visitas é até uma... Existe uma locução que a gente fala, direito de visitas e direito a visitas. Tanto o pai tem direito de visitar o filho quando o filho tem direito de ser visitado pelo pai. Então, não é que o pai, ele tem a obrigação de visitar o filho. Mas o filho pode sentir essa necessidade. E para a criação dele, ele pode também ir à justiça e pedir para o pai visitá-lo. Olha só, uma dúvida da Solange, do bairro Abadia. Ela mora junto há 15 anos com o marido e ele quer se separar. Ele ganhou uma herança do pai e ela quer saber se tem direito ao dinheiro. Eduardo, a primeira coisa que a gente tem que ver, ela é casada e é uma união estável. Porque existe diferença. Ela não identificou. Tudo bem, então vamos lá com relação ao casamento. Se ela for casada, novamente eu repito, depende do regime de bens. Se for regime de comunhão universal de bens, ela não vai ter direito a essa herança se ela se separar. Por quê? Porque se ela se separar, ela vai receber essa parte da herança. Acontece o seguinte, na separação, ele vai receber essa parte da herança e vão ser divididos os bens entre eles. Mas ela não recebe como herdeira. Ela recebe como meieira do patrimônio do casal. Em outros regimes, ela não teria esse direito. Correto? Ok. A gente tem uma pergunta sobre essa questão de divisão de bens. É da Neide, do Boa Vista. Estou me separando, meu marido tem uma casa financiada. Com a separação, tem o direito à partilha do imóvel? O que nós temos que nos preocupar é quando esse imóvel foi comprado. Se esse imóvel foi comprado antes deles se casarem, ela só vai ter direito à parte que eles pagaram do financiamento, que eles pagaram durante o casamento. Se esse imóvel foi comprado durante o casamento e está sendo pago todinho durante o casamento, o que nos interessa é saber. Aquele percentual que ele pagou durante o casamento, ela tem direito. Correspondente, o que se liquida em dinheiro. Faz-se o cálculo e encontra-se em dinheiro. Nós temos mais uma pergunta aqui no Plasma. Do Emanuel, Eu sou casado há 10 anos em comunhão parcial de bens. O único bem que possuo é uma casa. Na separação, o imóvel deve ser vendido? É a comodidade do casal. Dever por obrigação legal? Não. Não é questão disso. Mas se o casal achar mais cômodo vender aquele imóvel, porque muitas das vezes não tem condição do imóvel ser partido, e alugar para um terceiro para dividir o aluguel, seria muito pouco. Então, que eles vendam o imóvel, partilhem o dinheiro e cada um compra sua nova residência. Pode ser, mas não é obrigação legal. Eles podem ficar em condomínio. Tem uma pergunta aqui sobre a guarda. Meu marido tem um filho fruto de uma outra relação. É a Lúcia de Santa Marta que está perguntando. Na justiça, a guarda está com a mãe, mas em comum acordo decidindo que a criança ficará com o pai. Não procuraram a justiça para oficializar a mudança. E ele ainda paga a pensão. O que fazer para regularizar essa situação? A necessidade de regularizar, Vanessa, é pelo seguinte. Ele está dando um gasto em dobro. Porque quando ele paga a pensão, ele paga a pensão para a criança, mas ele entrega o valor à mãe. E amanhã, se ele não pagar essa pensão, essa mãe pode entrar executando. Além dele pagar a pensão, ele está bancando o filho que está na casa dele. E se ele não pagar essa pensão, essa senhora, a mãe, ela faz às vezes, não como credora, mas representante da criança, executa e pede um pedido de prisão. Então, tem que entrar regulamentando, dizendo que a guarda passou para o pai e que agora quem tem a obrigação de pagar a pensão é a mãe. Uma outra pergunta aqui, da Regina, do bairro do centro. O pai da neta dela está preso há quatro anos e ele não paga a pensão. A família dele não ajuda com nada. Ela pode entrar na justiça contra os avós para que eles paguem a pensão? É. Essa responsabilidade dos avós é subsidiária. Uma vez provada que o pai não pode pagar, os avós são responsáveis. Poderia sim, claro, com certeza. Olha só, a Daniele, do bairro Gameleiras. Eu tenho 18 anos e nunca recebi pensão do meu pai. Até que idade o pai é obrigado a pagar a pensão para os filhos? E tem como ela recorrer a esse direito que, na verdade, ela... Retroceder, né? Retroceder, retroativo, receber? Não, retroativamente não, Eduardo. Até os 18 anos, se ela não entrou na justiça pedindo pensão ao pai, ela não vai receber o que já se passou. Presume-se que ela não precisou. Então, ela vai entrar hoje na justiça e de agora para frente que ela vai receber essa pensão. E, repito, é a mesma resposta da primeira pergunta, com relação que se ela começar a fazer uma graduação ou mesmo um curso técnico, ela pode pleitear essa pensão em razão do quê? Não é da proibição, mas da impossibilidade dela trabalhar, comungar o estudo com o trabalho. Exato, mas ela já está com 18 anos. Até quando ela poderia receber? Aí, eles, na verdade, eles tentam fazer uma comparação com a dependência do imposto de renda, tá? Mas, afinal, até quando ela terminar o curso técnico ou a graduação? Acho louvável ela perquer isso na justiça. Então, no caso do Geraldo do Freogênio, que tem um filho de 23 anos, paga a pensão, mas só que esse filho trabalha. Se ele não estiver estudando, então, ele não precisa continuar pagando essa pensão. Eu digo, o Geraldo já devia ter entrado na justiça para propor uma ação que chama de exoneração, ou seja, extinção do pagamento da pensão alimentícia. Ainda sobre pensão, Ricardo, do Residencial 2000, ele diz que está desempregado há dois meses e agora não consegue pagar a pensão. O que pode acontecer? Ele está até com medo de haver uma ação judicial e ele acabar indo preso. O que, na verdade, pode acontecer é que, em razão da inadimplência do não pagamento da pensão, o credor, que é o filho, pode requerer a execução e pedir para ele ser preso. Então, antes que isso aconteça, seria legal ele entrar na justiça, seria de bom tom, cautelosamente, ele entra na justiça para que reduza. Então, seria a ação de redução de pensão alimentícia. E pede uma antecipação para o juiz, que já comece a vigorar essa redução desde agora, sou pena dele preso. Agora, as provas têm que ser contundentes, né? Eu simplesmente não estou trabalhando. A Adriana do Pacaembu tem a guarda do filho, mas diz que o pai é muito ausente, mas paga a pensão direitinha. Só que sempre que o filho fica com o pai, ele volta para casa chorando. Ela pode levar essa criança ao conselho tutelar, para que se passe por um exame psicossocial. Psicossocial por quê? Através de psicólogos e da assistente social. Por que dessa criança retornar chorando? A gente não sabe. E, às vezes, a criança não vai falar para a mãe, inclusive até por comando do pai. Não conte para a sua mãe o que eu estou fazendo com você. Natural não é, né, gente? É preocupante. E antes que a coisa se evolua e se torne uma coisa pior, eu acho louvável ela levar no conselho tutelar. Ou até no psicólogo particular, se ela tiver condição. Mônica, está chegando bastante pergunta aqui. Eu vou pedir para a senhora ficar mais um pouquinho com a gente. Até o próximo bloco. O MGTV está de volta com o quadro MGTV Responde. Nós vamos continuar com a doutora Mônica respondendo as perguntas. O meu marido tem dois filhos, um de 4 e um de 7 anos, que moram em outra cidade. Mas a ex-mulher não deixa que eles venham para cá. Não há nada regulamentado pela justiça. Ela pode impedir? Não, é o direito dele visitar as crianças. Então ele teria que entrar na justiça e perqueria o que? O direito de visitas. E ela não vai poder impedir. Sob pena do juiz determinar até que um oficial de justiça acompanhe que ele pegue as crianças com ela. No último bloco houve aquela dúvida do pai que está desempregado, não pode mais pagar a pensão. Chegou uma outra pergunta aqui do Paulo Inelli, do bairro São Meridito. Se o pai está impossibilitado de pagar, os avós podem assumir essa pensão e como isso pode ser feito de forma legal? Se os avós assumirem, Eduardo, por liberalidade, maravilha, temos que agradecer. Mas se não houver essa liberalidade, o credor, que é a criança, terá que entrar na justiça. Mas primeiro tem que haver a comprovação da impossibilidade do pai pagar para transferir essa responsabilidade para os avós. Pergunta sem identificar. Meu marido tem uma filha de 14 anos. Ela já foi para o abrigo do Conselho Tutelar, mas só que a mãe depois foi lá e tirou do abrigo. Mas não mora mais com... a mãe e a menina não moram mais juntas. O pai ainda tem responsabilidade sobre essa menina de 14 anos? Enquanto ela for menor, os pais, ambos, têm responsabilidade. Só pena de responder por uma ação até criminal, abandono de incapaz. Aí vai partir do princípio de qual dos dois pais que tiver mais responsabilidade vai buscar a menina e manter ela sob sua guarda. Quais são os direitos de uma mulher que está amasiada? Ela não informou para a gente quanto tempo ela está com esse companheiro. Em caso de separação, ela tem algum direito, algum bem? Eduardo, essa expressão amasiada tem uma expressão pejorativa. É para denegrir aquela união que não fosse o casamento. Então eu vou entender. A pergunta é como se fosse união estável. Qual é o direito? O direito é o seguinte. Eles não devem ter contrato, pelo teor da pergunta. Então ela teria direito a metade do patrimônio que eles construíssem durante a união estável. Só que se por liberalidade também ele não quiser conceder a metade do patrimônio, ela tem que entrar na justiça e entrar com uma ação que chama ação de dissolução de união estável, cumulada ou compartilha de bens. E se necessário, se ela tiver necessidade ou for uma pessoa impossibilitada para trabalhar, ela pode entrar com pressão alimentícia contra ele também. Essas regras também se aplicam ao caso da Ângela Perecida, do bairro Santa Maria, que namora há cinco anos, mas mora junto só no fim de semana. Ela tem algum direito caso nenhum relacionamento termino? Fica meio ambíguo, porque ela namora durante a semana e mora com ele. Não deixa de ser uma união estável. Eu acho que se ela realmente quisesse acautelar, era preferível ela já fazer um contrato de união estável, porque quando se tem o contrato, Vanessa, eu não preciso ir na justiça buscar o reconhecimento da união estável. E nem a data do início. Porque a data do início é que marca. Quando é que eu começo a ter direito sobre o patrimônio? Olha só, a Mara do Centro quer saber. Meu companheiro é divorciado e a gente gostaria de fazer uma união estável. a partir do momento da união estável, o que muda no relacionamento? Tem alguns direitos e alguns deveres, que os companheiros, que são as pessoas que constituem a união estável, têm um para com o outro. Fidelidade recíproca, fidelidade nesse sentido é sexual. Assistência mútua, assistência econômica, assistência espiritual, e também o que diz respeito à partilha de bens. A pergunta da Amanda do Abadia, a pensão alimentícia é determinada pela renda do pai ou pela necessidade da criança? Quando o pai é autônomo, como comprovar essa renda? Excelente essa pergunta, porque ela expõe bastante qual é o norte que se toma. É a necessidade e a possibilidade. Necessidade da criança, possibilidade do pai. É óbvio que depende da criança, necessidade vai ser maior. Se for uma criança com cuidados especiais, que tem algum problema de saúde. Mas aí também tem que se levar em conta a possibilidade do pai, porque não adianta a criança necessitar, o pai não tiver condições. Quando é autônomo é mais difícil, geralmente a gente pega pelo imposto de renda. Mas muitas das vezes nós sabemos muito bem que a declaração do imposto de renda é de um valor e a ostentação de riqueza é muito maior. Então existe a prova testemunhal, ou seja, ele viaja, faz viagem exterior, tem gastos enormes no cartão de crédito, no imposto de renda ele ganha mil reais por mês. Então a quebra do sigilo bancário, prova testemunhal e inúmeras outras provas com relação ao autônomo. Mônica, a gente quer agradecer muito a sua presença essa semana, semana passada. De certa forma, você respondeu a todas as perguntas que a gente tem aqui, mas a gente quer agradecer a todo mundo que mandou, ao Moisés, a Raquel, Ricardo, Márcia do Boa Vista, Mara Oliveira, Evandro Manoel Mendes, Maria Fernanda de Santa Maria, a Regina do Barrobadia, a Kênia do Jardim Eldorado, muita gente que mandou suas perguntas. Fico feliz, porque a população está se interessando pelos seus direitos, estou à disposição de vocês. Obrigada, boa tarde. Mônica, boa tarde.